Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que assim, pode ser até considerado uma espécie de vingança, entendeu? Que eu vou fazer com o meu irmão mais novo, deixa eu explicar o que tá acontecendo Meu irmão mais novo fez uma trollagem comigo esses dias, não foi nem pra vídeo nenhum, mano, pra vídeo nenhum Ele simplesmente fez uma trollagem comigo sem motivo, sem motivo, do nada ele entrou e fez uma trollagem comigo E assim, todo mundo sabe que quando faz trollagem comigo, eu faço trollagem de volta, certo? Até a pessoa falar assim, eu não vou mais fazer trollagem com você, Breno A Natália mesmo sabe bem disso, né amor? Sei, sei Tá muito ligada nisso já, já fez muito trollagem comigo e já tomou muito trollagem também As minhas são as melhores As minhas são melhores, mas enfim, isso não vem ao caso agora, o que vem ao caso agora é o seguinte Hoje eu quero fazer uma trollagem com o meu irmão mais novo, mas assim, não vai ser uma trollagem ao mesmo tempo Deixa eu explicar o que eu vou fazer Eu tô indo lá agora, tá? Pra casa da minha mãe, pra quem não sabe, meu irmão mais novo mora na casa da minha mãe ainda Eu vou lá na casa da minha mãe e vou pegar um álbum de figurinhas que ele tem lá Que ele inclusive já completou algumas páginas dele, ele ama aquele álbum de figurinhas Eu vou rasgar o álbum de figurinhas dele, mano A minha ideia é basicamente isso, chegar lá e rasgar o álbum de figurinhas Porque o que acontece? O Tiago, pra quem não sabe, meu irmão mais novo chama Tiago Ele tá na escola, tá? Ele tá na escolinha E assim, ele querendo ou não, ele tá num dia de aula que é um período integral Então ele fica o dia inteiro na escola e volta pra casa depois, entendeu? Só mais tarde que ele volta pra casa Então assim, eu tenho que ir rápido porque já estamos de tarde E se eu não me engano, eu acho que, não sei, no finalzinho da tarde ele já chega em casa Então eu tenho que fazer esse negócio com ele antes dele chegar em casa Tem que ir lá correndo e já fazer isso tudo Inclusive, amor, vamos indo Vamos indo porque eu tenho que rasgar esse álbum de figurinhas dele Antes dele chegar em casa, entendeu? Mas inclusive, galera, pode ficar tranquilo que eu vou, assim, dar um outro álbum de figurinhas pra ele, tá? Eu não vou rasgar e ele vai perder todas as figurinhas Eu vou dar um álbum novo pra ele depois Posso dar até um melhor do que o que ele tem E dou todas as figurinhas que ele tinha de volta, tá ligado? Assim, todas não sei porque eu tenho que ser na sorte, né? Mas eu vou tentar tirar todas de novo, vambora Rapaziada, cheguei aqui agora E, mano, esse aqui é o quarto do meu irmão, mas não, mano Eu tenho que ser rápido, entendeu? Porque, inclusive, ele tá no processo de mudança Ele vai sair desse quarto, vai pra um outro quarto que já reformou todo E esse quarto vai ser o próximo a ser reformado Então, tipo assim, tá uma bagunça Eu não sei onde ele tá guardando essas figurinhas, mano Esses álbuns, olha só Arrancaram já o papel de parede que tinha aqui Arrancaram tudo Os álbuns não estão aqui Aqui tem um computador Ah, mano, tem uns lugares aqui que tem até uns livros e tudo mais Mas eu não acho essa figurinha, mano Deixa eu ver se tá embaixo da cama Embaixo da cama? Alguma coisa? Nada? Calma, vou levantar o colchão Ai, cadê? Oh, achei! 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 Meu Deus do céu, é isso mesmo, mano Olha isso, rapaziada O álbum dele de figurinhas Inclusive tem um monte de figurinhas aqui, mano Deixa eu ver essas figurinhas dele Será que tem alguma lendária aqui? Mano, pelo visto, ele ainda tem muita figurinha pra colar Essas são as que ele deve ter ficado com preguiça de colar no álbum E ainda não colou, deixou pra fora aqui, tá vendo? Calma, deixa eu pegar o álbum Aí, beleza Esse é o álbum Deixa eu tirar essas coisas daqui Beleza Agora é a hora, mano Eu preciso rasgar isso aqui Vou fazer o seguinte Vou chamar a Natália pra me ajudar a segurar a câmera A gente tem que ser raro Porque daqui a pouco ele tá chegando, entendeu? Meu Deus do céu E eu, sinceramente, não quero estar aqui quando ele chegar Porque senão, ele vai ver o álbum rasgado E eu vou estar aqui É Vamos fazer o seguinte? Tá gravando, né? Tá Ó, a partir de agora, eu vou cortar essa parte e vou mandar pra ele no WhatsApp, tá? Tá Porque eu quero que ele veja que eu tô rasgando Por causa daquilo que ele fez comigo Pra quem não sabe, gente, ele me trollou Ele pegou algumas figurinhas minhas que eram raras, inclusive, do Brasil e tudo mais E rasgou todas, mano Rasgou todas Pra me trollar Eu não ligo porque é trollagem, né? Mas ele tem que saber que já que ele me trollou, ele vai ser trollado também Então agora, ó Álbum de figurinhas dele Inclusive, ele ia colar essa aqui ainda, tá, amor? Ainda bem Eu vou rasgar algumas também Meu Deus Ele não rasgou a minha? Meu Deus Vou rasgar Então, ó Primeiro, vamos começar com o álbum Aqui, ó Três, dois, um Vamos tentar Vixe Peraí que esse álbum é bem forte, né? Vai cortando assim, ó Corta a primeira parte de lá Vai cortando Aqui, ó Nossa, véi O álbum até aqui não tá completo Completo totalmente, não Mas aqui, ó Tiago Aqui, ó Seu álbum, né? Você lembra o que você fez com as minhas figurinhas? Então, ó Meu Deus Álbum rasgado, meu parceiro É, acho que o seu álbum já era, viu? Foi, amor? Foi Gravou? Meu Deus Mude do céu Meu bem Rasguei o álbum dele Olha o que você fez, velho Rasguei o álbum dele Rasga a figurinha, meu bem Tá, vamos rasgar a figurinha dele aqui agora Vamos pegar, tipo assim, essas figurinhas aqui Aleatórias Aleatórias Tiago Olha aqui, ó Figurinhas da copa, tá? Mas eu acho que essas aqui Elas estão meio rasgadas Não estão servindo muito, não Ó Meu bem Nossa, Tiago Nossa, Tiago Olha Metade só de figurinha Que isso Olha isso, véi Inclusive, qualquer figurinha que ele tiver colado aqui já Foi rasgado também, né? É, parabéns Olha isso, gente O bolo de figurinha que ele tinha Será que eu guardo? Às vezes ele já tinha até trocado essas figurinhas Porque era as que ele não tinha Nossa, é verdade Aí é sacanagem Não Isso é trollagem É trollagem E ele rasgou as minhas do Brasil É Tudo bem que ele rasgou É Ele rasgou as minhas do Brasil Ele sabia E eu falei com ele Vai ter troco Pede desculpas Aí ele falou assim Não, quero ver se você consegue Tô vindo aqui conseguindo, né amor? Meu Deus Eu não é Eu não é Se você tivesse pedido desculpa Aqui, você manda pra ele A gente sai correndo E eu achei melhor, na verdade Tirar uma foto Do álbum dele Rasgado Tipo assim, ó Vou tirar uma foto do álbum dele assim, ó Meu Deus Vou mandar E agora eu vou mandar das figurinhas dele aqui, ó No Olha isso Mandei pra ele Meu Deus Pera aí Ele tá foco Meu Deus do céu Olha isso Ele tá na escola Só que tipo assim Eu acho que ele tá no horário Agora, pelo que eu tô vendo É tipo intervalo Como se estivesse acabando a escola dele, sabe? Meu bem Véio Será que ele vai ver? Online Tá online Ele tá online Meu Deus do céu Ele viu Ele viu Será que ele acha que é mentira de mentira? Eu não acho que não, amor Tá digitando Tá digitando Meu Deus do céu O que ele falou? O que é isso? Meu Deus Meu bem Sabe aquelas figurinhas que você deixou embaixo da cama Meu Deus Não acredito Véio, ele tá muito bolado, amor Meu bem Ele tá muito bolado, véio Meu Deus do céu Nossa, véio Pior que tá acabando a aula dele, tá? Isso é pela trollagem que você fez comigo Meu bem Meu bem Isso é pela trollagem que você fez comigo Falei Falei Porque ele duvidou Ele duvidou Você lembra Ele duvidou de mim Nossa, véi Mano do céu Eu não tô acreditando que isso ia acontecer É Meu Deus do céu Ele tá gravando áudio Ele tá gravando áudio Ele vai ficar muito bravo Não acredito que você fez isso Eu tô indo agora pra casa Não sai daí E eu tô chamando minha mãe Ih, vou contar pra você Você ouviu o que ele falou? Não acredito que você fez isso Eu tô indo agora pra casa Não sai daí E eu tô chamando minha mãe Ele falou que tá vindo agora pra casa Tá chamando minha mãe É, meu bem Acho melhor a gente ir embora Melhor a gente ir embora E foi sua culpa Eu só quero deixar isso registrado Ei do céu Deixa tudo aí Deixa aí, será? Deixa Mas quando ele chegar Você fala pra sua mãe avisar Sei lá Avisa que você vai dar outro pra ele É, mas eu vou deixar primeiro ele sentir Que eu não vou dar É isso Pra sentir a vingança de verdade Até porque ele não te deu outras Ele não me deu outras figurinhas Mas depois eu dou outro álbum pra ele Inclusive, rapaziada Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Entregando outro álbum pra ele Até melhor do que esse Posso entregar um de capa dura Capa dourada Vocês que sabem, mano Comenta aí se vocês querem Que eu faça esse vídeo Entregando um álbum novo pra ele Mas agora, amor Vamos embora Porque daqui a pouco ele tá aqui Bora Daqui a pouco ele tá chegando Vai, vai, vai Tchau 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 Tchau